Diretamente da casa do Pai Natal, aqui estamos para o mundo em geral e também para as redes sociais. Atenção meninos e meninas, vão conhecer o homem do momento, o grande, o fantástico, o maravilhoso Pai Natal. Então como é que se está a sentir, se está preparado para a grande noite? Grande noite, grande noite, esta vai ser uma grande noite. Ai, o microfone é verdade, hoje nós doentes estamos sempre preparados para a Cavaqueira, a mena Cavaqueira. Continua, continua. Ora então, diga-me lá uma coisa, faltam poucos dias para a grande noite, aquela noite da magia, está tudo pronto para esta noite. Olá, olé, já faço isto há muitos anos, foram muitos anos a vir a aprender, para trás e para diante, portanto, a experiência não me falta e claro que há sempre alguns pormenores que implicam mais trabalho, estar mais atentos, etc. Mas tem uma grande, uma grande equipa de duendes, não é verdade? É verdade, com profissionais fantásticos, sempre com boa disposição, isso é fundamental, não é verdade? É verdade. Ora então, queremos todos saber também, Pai Natal, houve muitos pedidos este ano, houve muitos pedidos este ano. Houve muitos pedidos, algum deles era assim, muito complicado. Bem, as crianças cada vez estão mais exigentes, sabe? E agora pedem-me brinquedos que nem são bem, bem, bem para a idade deles e coisas digitais, tecnológicas, etc., que já estou um bocadinho ultrapassado, mas felizmente que eu tenho quem me auxilie, tenho o doente Pixelito, que é um perito em informática e em telecomunicações e em tecnologia e que vai-me ajudar com certeza. E houve algum pedido especial que o Pai Natal não estivesse à espera? Bom, houve pedidos fantásticos este ano e me deram pensar, fizeram-me refletir profundamente e neste ano tão especial, houve um pedido também muito especial, veio da Carminho. E pode-nos contar qual foi esse pedido da Carminho? Bom, é um desejo comum a tanta gente, tanta gente, adultos, crianças, etc., ela pedia que se acabasse com o Covid. Oh, isso é que era, isso é que era! Era um pedido muito especial, pronto, que eu gostava de poder resolver, mas a coisa está complicada. Vamos cortar então a emissão, Carminho. O Pai Natal está a trabalhar no assunto. Estamos todos a trabalhar no assunto. E em novidades? Bom, doentes, novidades, novidades, em óbito, está claro! Claro! É onde o Natal acontece e é urgente! Feliz Natal para vocês! Um Feliz Natal para todos vós! Oh, como ele faz! Feliz Natal! Ok, estamos. Corta no estúdio. Ok, obrigado. Sim, senhora. Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! Obrigado.